Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça, vem a Vossa salvação. Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça, vem a Vossa salvação. Pois esta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a Sua graça. Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça, vem a Vossa salvação. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em Seu amor. Para da morte libertar as Suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça, vem a Vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça, vem a Vossa salvação. Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça, vem a Vossa salvação.